Oi gente, eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, o vídeo de hoje vai ser um spa day, finalmente, eu disse que ia fazer um tempinho atrás e agora eu tô com alguns produtinhos novos pra gente passar no nosso rosto. Bom, ao invés de ficar fazendo só skincare com vocês, eu vou realmente tentar fazer um spa aqui no meu quarto. Bom, como é que vai ser? Eu vou deixar o ambiente mais aconchegante, então eu vou acender algumas velhinhas, vou acender LED, vou acender minha luminária que parece um foguinho também, aquela luminária ali de pedra. Eu também vou ligar o difusor, vou jogar cheirinho no quarto, enfim, vou tentar fazer de tudo pra ficar aconchegante. Então vai ser esse basicamente o vídeo, vai ser um spa day. Eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem, deixem o like pra trazer mais vídeos assim. E eu vou tentar fazer tipo no estilo de vlog, então eu vou estar sempre movendo aqui com vocês. E é isso gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal pra gente continuar batendo mais metas, né, a gente já bateu 100 mil, inclusive, muito obrigada. Me sigam no Instagram e no TikTok também, que é tudo rocha, underline M. E é isso, bora lá pro vídeo. Bom gente, agora são 3 horas da tarde e hoje é um sábado, então a gente vai ter a tarde inteira pra fazer tudo isso. Então vamos começar deixando o quarto mais aconchegante. Bom, eu vou fechar a janela, porque mesmo fechando a janela, meu quarto continua meio claro, vocês podem ver, né. Eu também quero acender velhinhas. Eu tenho aqui essa velhinha de lavanda, que eu comprei na Shopee, e ela tem um cheirinho muito bom. Eu também tenho essa daqui, que ela não tem cheirinho nenhum, que é só uma velhinha perfumada. Não sei dizer o cheiro no caso, né. Hum, vela normal. E também tem essa outra daqui que eu comprei recentemente. Que ela vem nesse potinho daqui, inclusive eu quero fazer um ASMR com ela. Eu tô pensando em criar um canal de ASMR, porque muita gente me pede. E aí eu vou comprar um microfone, etc, claro, né, quando eu for começar. Se vocês quiserem também, deixem aqui nos comentários pra saber. E aí ela tem um somzinho tão bom, sabe. Eu quero muito fazer um ASMR com ela. Eu adoro fazer ASMR. Enfim, vou abrir ela aqui com vocês agora. No caso já tá aberta. Só tirar da caixinha. Essa vela, gente, ela é muito cheirosa. É a vela mais cheirosa que eu tenho. Só tem 3, na verdade. E ela vem aqui nessa caixinha. E ela é laranjinha. E aqui fala que o cheiro é palma rosa. Bom, gente, agora que eu já acendi, ó, algumas velinhas. Eu até coloquei uma aqui do meu lado, ó, pra ficar mais bonitinho. Ó, ficou bem fofinho aqui do meu lado. Eu coloquei essa velinha aqui de lavanda. Aqui tem algumas pontinhas. E aqui meus cristais também. A luminária. E agora a gente vai continuar na nossa espada. Pra começar, eu quero fazer o nosso skincare, né. Bom, então eu peguei aqui já o sabonete e a esponjinha. O sabonete que eu vou usar vai ser esse daqui da Anivia. É um mousse de limpeza. Ele é tipo assim, uma aguinha aqui. E quando você aperta, ele vira uma esponjinha. Assim. E pra espalhar ele no meu rosto, eu vou usar essa esponjinha daqui da Fo... Da Fo... Não. Da Fo... Picado da Fo... Que eu paguei uns 30 reais, assim, na internet. Então é esses dois produtinhos que a gente vai usar primeiro. Vou aliviar aqui. E ela tem umas erradinhas que ajudam a esfoliar o seu rosto. Esfoliar aqui também bastante a região da minha testa. Que é uma área que eu tenho bastante acne. E, gente, essas esfoliações, assim, de rosto, assim, de pele, você não faz todo dia, tá bom? Isso aqui você não pode fazer todo dia, senão vai agredir muito a sua pele. Você tem que fazer, tipo, uma vez por semana. Faz um tempão que eu não uso isso daqui. Tô usando mesmo porque é um dia, assim, né, da gente fazer essas coisas e tal. Enfim, é isso. Eu não vou ficar passando muito bem pra não agredir muito a minha pele. Mas o produto que eu usei aqui pra massagear não é um produto muito forte, assim. E depois disso é só você enxaguar. Vou lá enxaguar agora e já volto. Não vou ficar levando câmera pro banheiro. E pronto, então a minha pele está limpa agora. Agora vamos pra primeira máscara facial do dia. Bom, hoje eu quero passar duas máscaras faciais. Uma é uma de ouro da Face Beautiful e a outra é da marca Kiss, se não me engano. E ela é de colocar, assim, no rosto. Uma é de passar e depois enxaguar e a outra é de colocar. Então eu vou passar primeiro essa daqui que tem que enxaguar. E depois, mais pra frente, quando a gente já tiver feito mais coisa no rosto, eu vou escolher uma dessas duas aqui pra passar, ó. Eu tenho essa aqui, hidratante e camomila, que ela é de aloe vera, uma máscara facial de algodão. E a outra que eu tenho é minimizadora de poros, né, da marca aqui também. E ela é máscara facial de bambu. Enfim, então essas máscaras aqui a gente vai usar mais pra frente, porque quando eu coloco ela no rosto, ela fica meio que com um produtinho depois que você tira. E aí eu posso espalhar esse produtinho depois. Mas bom, então agora bora pra máscara aqui, facial de ouro da Face Beautiful. Pra espalhar ela no meu rosto, eu vou usar esse pincelzinho daqui que eu comprei na Shopee, que ele é pra espalhar máscara. Bom, gente, passei aqui a máscara, eu tenho que ficar com o cabelo aqui pra trás. E agora a gente vai colocar um timer no celular de 10 minutos pra eu poder enxaguar a máscara. Ela é boa ficar assim 10 minutos, ou você pode passar antes de dormir e dormir com ela. Só que eu não recomendo muito, porque você vai acabar mantendo seu travesseiro e que ela não seca. Pronto, galerinha, então já tá aqui o timer. E agora é só esperar. Esperar fazendo nada. Bom, gente, já tirei aqui a máscara, já tô enxugando. E agora a gente vai pra parte do tônico. Vai precisar de um algodãozinho e do tônico. Bom, vim aqui já um pouquinho de algodão, agora eu vou colocar o tônico. E ele serve pra equilibrar o pH do rosto, da pele, né, e remover as impurezas. Então vou passar aqui o tônico no rosto. Então pronto, gente, passei aqui o tônico, agora eu vou dar uma pausa. É, vamos parar aqui de mexer no rosto agora. A gente vai passar mais coisas daqui a pouco. Mas agora eu quero fazer outras coisas. Eu quero pintar as minhas unhas, ó. Eu tô retocando meu esmalte e eu preciso parar de fazer isso porque fica grosso e eu não gosto. E é porque eu tava sem algodão. Uma hora eu tava sem algodão, outra hora eu tava sem acetona, mas agora eu tô com os dois. Então aqui tá o algodão novinho pra usar e eu tô com uma acetona novinha ali na minha gaveta também. Então agora a gente vai fazer as nossas unhas. E aí Tchau, tchau. Bom, gente, então. As minhas unhas secaram, eu acabei estragando uma delas e ainda não limpei. Eu vou limpar daqui a pouco. Agora eu já quero ir pra máscara facial. Eu tô muito nervosa com esse vídeo porque eu tô sem cor no meu rosto, tô pálida. Enfim. É, então eu já peguei aqui as máscaras, só essas aqui como eu já tinha mostrado pra vocês. Ó, a máscara é preta. Bom, gente, coloquei, fiquei assim. E tô muito estranho. Enfim, é isso. Agora vamos ficar esperando esse treco aqui na minha cara. Secar. E secar não, mas tem que ficar aqui por um tempinho e eu vou colocar aqui um timer no meu celular. Gente, agora deu hora de tirar a máscara, então vou aqui tirar. Tirei, gente. Aí ficou um pouquinho assim do serum no seu rosto. Bom, gente, então. O produtinho já secou aqui no meu rosto. Agora eu vou passar esse serum aqui da Face Beautiful. E depois dele eu vou passar, acho que só um hidratante, porque eu já passei bastante coisa no meu rosto hoje. Eu acho que não é preciso passar esse tanto de coisa. E depois eu só vou terminar aqui as minhas unhas e já não tá. Então vamos abrir aqui o serumzinho da Face Beautiful. Ele é um conta-gotas, assim, ó. Já tá acabando. E eu pego e coloco aqui nessas áreas. Aí agora é só espalhar no rosto inteiro. Bom, gente, agora pra finalizar eu vou passar aqui um hidratante labial da Nivea. Prontinho. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas pro final da noite eu também vou tomar um banho. Tomei um banho hoje de manhã, mas o dia tá meio quente, assim, ouçando a temperatura. Tava mais friozinho de manhã, depois começava a ficar quente, enfim. Aí eu vou terminar o dia tomando um banho. Mas já vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem um like e se inscrevam aqui no canal. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Enfim, me sigam no Insta também e no TikTok. É arroba do The Host in Line M nos dois, nas duas redes sociais. E é isso, galera. Espero muito que tenham gostado mesmo. Se vocês tiverem chegado até aqui, vocês podem comentar a vela. Já sabem que vocês estão assistindo tudo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto